E aí galera, esse é o jogo Aventura Córmica, parte 4 Vamos lá né? Vamos tentar chegar no final Então, aqui tem 4 passarinhos né? Essa fase já começa ali com o porquinho dourado Então eu vou bater aqui, é pra derrubar a figura Aê, perfeito Perfeito de novo É, não tem problema Pode ser, pode ser Vai ficar o ar aqui, mas vamos ver que dá pra ir embaixo também Solta Será que o papai vai conseguir, Henrique? Eu acho que sim Aê, muito bem Vamos tentar lá em cima né Henrique Vamos ver a pimentinha né Henrique Estourou, muito bem Acho que agora vai né Henrique Vai sim Vai sim Vai sim Vai sim, consegui né Oh Eu vou ganhar mais de passarinho Vamos ver O bomba aqui O bomba aqui não é? é agora vai né Henrique? é agora vai, vem Henrique é não é Henrique? é pai, para de começar menino ou ainda ganhei mais um passarinho Henrique é acho que vai agora ae ae campeão nível 4